Chegou agora aquela hora legal de ligar para os vencedores do prêmio Sesc para avisar que eles venceram o prêmio. Vou ligar agora para o vencedor de Romance. Eu estou ligando para confirmar, você é autor do livro O Réptil Melancólico? Sim, sou. Então é com muita felicidade que eu anuncio em nome do Serviço Social do Comércio que você é o vencedor do prêmio Sesc de Literatura na categoria Romance no prêmio 2021. Então, meu caro Xará, é com muita alegria e felicidade que eu te dou a notícia de que você foi o grande vencedor da categoria Conto do prêmio Sesc de Literatura de 2021. E agora, se prepara que a sua vida vai mudar um pouco, porque você vai se tornar um escritor publicado pela Editora Record. Enfim, nos próximos meses muita coisa vai acontecer. E além disso, ainda vai participar, no ano que vem, de muitos eventos do Sesc pelo Brasil afora. Eu realmente fiquei muito surpreso, em primeiro lugar, porque eu ainda não construí uma figura pública, nem uma figura pública, nem uma figura para mim mesmo de autor, de escritor. Embora eu escreva há muito tempo, eu sempre fui um pesquisador, um professor, um orientador. E a partir de agora, eu entro também nesse outro plano, nesse outro nível ontológico, digamos assim, que é o de construir uma identidade literária. Estou muito feliz com essa chancela muito forte que o prêmio representa, uma forma de entrar dentro do mundo literário, com um apoio da equipe do Sesc, da equipe da Editora Record, que tem sido muito atenciosa e muito gentil, muito ansioso para ver esse trabalho chegar aos olhos das pessoas. E acredito que o escritor extemporâneo que eu era até ontem, se sente cada vez mais incentivado a se dedicar ao mais forte e a encarar de vez a literatura como um ofício, a partir de agora. Missão cumprida? Muito feliz!